Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! E aí, que temático, mano! Tuuuu, 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 quer que faça a intro de novo, Ribeiro? Aí, na moral, velho, tô ficando mó triste que vocês não falam comigo. Cala a boca, mano! Quem te chamou pra jogar aqui, mano? Ô, louco, velho! Caraca! Vou sair aí, falou, valeu! Ah, o Mauro E.K. vai de recruta, mano! Alguém liga o WhatsApp dele e fala pra ele vir pegar o personagem. Ai, velho. Por que que o Ribeiro mais o Juvenilso agora não fala nada? Eu acho que eles foram pra uma calça só pra eles, hein? E aí, Ribeiro? E aí, Juvenilso? E se você tá de depressa e se sentindo mal amada, comigo é... E o Ribeiro? Por que que o Ribeiro não fala nada? Ah, moleque, tu foi de recruta por querer, mano. Caraca, tu ainda conseguiu pegar! O que eu tô te falando? E se você tá de depressa e se sentindo mal amada, comigo é assim, lapada, 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 lapada... Vai, 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 vai... O Zeca, ali é GG plant, hein, Zeca. É mesmo? Não, não, tô brincando. E se você tá de depressa e se sentindo mal amada, comigo é assim, lapada, 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 lapada... Ai! Oxe, manha! Ô, bonequinha do Instagram... Cara, eu não suporto esse mapa aqui. Meu Deus! Esse mapa é melhor de todos. Ô, Ribeiro, fala com a gente, mano! O Ribeiro não fala mais que nós, mano. Ribeiro? 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 Ele bolou, mano. O cara ficou bolado, velho. Peração, pressão, galera. Eu tô com coisa. Alguém pega aqui, alguém pega aqui a pula e tal. Dá eu, dá eu, dá eu. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Spawtrap, 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 spawtrap. Não. Olha, o cara ficou bravo. Ribeiro? Ah, mano, a gente precisava do Ribeiro, velho. Tira, filha da pula. Nossa, velho. Olha o Smoke, velho. Tá com um por cento de vida. Caraca, mano. Que vida. Ah, mano, na moral. Vocês estão entregando o jogo por querer, velho. Caraca, o Smoke vai ser o meu, velho. Dá a mão dele. Ah, mas nem vou assistir esse jogo. Tá me dando mó agonia ver se esse povo jogar. Quem? 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 Moleque, você nunca confia no seu time, né, mano? Não. E o Rubinho? O Rubinho foi banheiro, o Rubinho. Olha aí. Será que foi meu drone com aquela mão? Ah, mano. Vamos, Juvenil. Que balinha, hein? Eu tô sem drone, não tenho o que fazer. Cuidado aí, Herder. Tem uma mirando só aí na janelinha. Ah, mano. Eu acertei esse cara. De novo esse Jag? Eu já choquei. Ah, para. Sério que esse cara não tomou nenhum tiro? Beleza. Deu barulho dele tomando tiro ali, mas não deu dano. Galera, vamos confiar no Ribeiro. Não é o Ribeiro não, pô. É o Ribeiro? É. Tá na sua esquerda, Ribeiro. Aí, Ribeiro. Aí, Ribeiro. Tá na sua esquerda, Ribeiro. Ribeiro vai partindo ali pelo corredor do serviço. Ele já vai mirando ali na porta do bombe. E ele deu tiro ali para alertar e entrega a sua posição. A caveira que tá atrás dele era o Lésio. Olha lá, né? Lapada, lapada. Olha isso. Ah lá, é o mesmo time, velho. O mesmo time daquela outra lá, Zeca? O Zeca é multado da África. Esse mapa aqui é muito chato. Meu Deus. De novo. Se eu pudesse eu matava mil. Mil, que eu sou cabra homem. Se eu pudesse eu matava mil, mil, mil. Matei tua família. Matei tua família. Não, matei tua. Ah, velho namorou. Placa, 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 placa. Quando o Ribeiro não fala assim, não dá vontade de jogar, não. Ixi, a gente tem que cuidar isso tudo aqui. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, nem tem você, meu Deus. Se eu pudesse eu matava mil. E o curso do cabra homem na hora é. Nossa, não avistava, não avistava, não avistava, não avistava, não avistava. Galera, quem não pegou placa, ainda tem duas placas ali. Ei, ei, ei. Vamos virar esse jogo, mano. Dá licença. Não, Hulk, não, Hulk. Maureka, tem noção de onde os caras estão? Sim, bem aqui, ó. Eles abriram aqui e estão rotacionando aqui. Quebraram ali, acho que é o sapão. Aqui em cima, aqui em cima, o sapão, o sapão. Tô cercado, tô cercado. Ali no cantinho, ó. Ah, mano, eu deitei, o Zeca pegou. Ladrão de kill. Foi mal, foi mal. Mataram o sapão, mataram o sapão. Aqui, Zeca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, o Zeca pulou ali embaixo. Tô fodido. Tá aqui comigo, mano. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá dentro dessa sala aqui na minha esquerda, Vinilson. Aqui, aqui, esquerda, esquerda, esquerda. Boa, Vinilson. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu ia matar. Por que esse cara não me finalizou, mano? Será que ele não viu que ele me deitou, não? Ó ela ali. Tá tiro pro alto. Será que ele não viu que ele tinha me deitado, não, Zeca? Rapaz, eu não sei, cara. Eu não sei se ele viu ou se ele não viu. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei que tu tomou um tiro, tu caiu e depois vai só falar de salvar e tudo. Ô, noco, meu, né, cara. O que que eu fiz? O que que eu fiz pra você fazer isso comigo, meu, né, cara? Ah, cara, eu não sei. Eu só sei que foi assim. Eu acordei com o dono ouve aí, se for comer ouveu, agora eu só tenho um agora. WTF? WTF, o que o meu, né, cara, tá fazendo? Olha aí, ó, falando mal do Ribeiro. Ribeiro com duas kills, mano, em primeiro lugar. Esse Ribeiro é muito foda, né, mano? Fala com nós aí, Ribeiro. É porque ele tá focado na casa dele, não tá focado. Ô, Ribeiro, fala com nós aí, mano. Vamos encontrar. Ô, TG, pede pro Ribeiro falar com nós aí, Ribeiro. Ô, TG. Ô, Ribeiro, pede pro Ribeiro falar com a gente aí, Ribeiro, por favor. Ô, TG, pede pro Ribeiro falar com nós aí, gente. Ô, TG, pede pro TG falar com nós aí, TG. Ô, TG, liga pro TG e pede pro Ribeiro falar com a gente. Ô, moleque, liga pro TG, pra TG ligar pro Ribeiro, pro Ribeiro poder falar com nós aqui, ou... Não posso. É o quê? Eu não tenho celular. É o quê? Tá gravado isso, rapaz, e nós estamos ao vivo pra 5 mil pessoas. Né, Ribeiro? Ô. O cara já foi mais humilde. Você já foi mais humilde, seu estrelinha. Olha, vamos pegar a spawtrap, galera. Vamos pegar a spawtrap, ó. O que a gente falou? Andar debaixo, andar debaixo. Não nada. Olha, ó. Viu o tiro que eles deu? Eu vi. Quebrado até a câmera, sem querer. Pega o desativador, RD. Ah, tá muito longe, Juvenilson. Pera aí, Maureco. Drone preparado. Maureco, já abre essa porta aí no tapa, mano. No tapa. Pode abrir? Pode. Ela aqui embaixo. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Ela tá aí embaixo. Você tá falando aí, o Ribeiro. Ribeiro. Maureco, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com os outros inimigos. Tá aqui outro drone, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vê lá, vai lá. Vê lá, vê lá. Tem uma porta atrás de nós, Maureco. Galera, esse bomb, o B, tá safe. Mano, não tem ninguém nos bombes. Me deitaram, me deitaram. Eu derrubei o cara, derrubei o cara. Eu 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 derrubei. Fala, mano. Fala, foi roubamento. É porque ele ia chamar os caras pra vir Levantar ele, mano Ó, abre aí Ô, Zeca Eu vi tiro passando aí, mano Tá atrás de veneno Ai, ai, ai Cobre aí, Zeca Eu não tô conseguindo plantar Cobre aí, cobre aí que eu tô plantando Boa Só pra avisar que eu fiz 3K, galera Valeu, tamo junto É o bichão mesmo, hein, doido 3K de classe Nossa senhora Que isso? Teleportou pro chão É, o que tá achando muito Dragon Ball O nome disso é uma... Isso se chama Dropshota Olha, pegou minha ela de novo Ah, não, na moral, dar TK Ih, é bem Ela sei que funciona a vida É, mano Se não der o TK não roda Dá nem vontade de... Dá nem vontade mais de jogar isso Mais As pessoas não tem consideração com o futuro Eu não posso ser banido Eu não posso... As crianças da Somália estão com fome Por causa de pessoas assim como o Zeca Que isso Que pensam no próprio umbibo Ô, mano, eu tô gravando aqui Só que o vídeo tava mostrando ali que tava pausado Será que tava pausado? Na moral Eu tenho certeza Com a ajuda de gravar Esse vídeo não vai ser salvo Quantos minutos você acha que já tem essa partida? Pelo meus cálculos aqui De aritmética com o meridiano de... 14 minutos e 25 segundos Quanto? 14 minutos e 25 segundos Como é que você consegue afirmar isso assim? Agora 27 Ah, por causa de acordo aqui com... Com... Porque aqui só tá mostrando que tem 11 minutos O vídeo tava pausado, mano Na época do ano é de verão Por isso que eu me bananei aqui Eu acho que eu fico cagado, mano E aí, nós não vamos localizar, não? Olha o meu drone, hein Ninguém quer olhar o seu drone, Juvenil Coisas para menores de 32 anos Pergunta os caras aí Cadê o bom, velho? Tô embaixo Caraca Juvenil, se mexe ele um pouquinho É no escritório Caraca, mano Juvenil tá de frente pra bom Fui avistado Quem é o trouxa que me avistou? Sem xingamento, Juvenil Você tem que ser um cara calmo Olha aqui também, ó Dois, três, pra bomba, mano Me atrapalhou aí, pô Essa zoada aí, esse ferro aí O cara vindo atrás de mim Você quer mesmo que o nosso time perca, Zeca? Ali tem, ali tem Boa Ó, o Juvenil tá dentro do bombe, galera Carregando munição O Juvenil tá dentro do bombe Aí, aí, ó Ele fala isso, viado Filha da puta Ô, Zeca, mas então Se você for vir, mano Eu tenho que vir rápido Porque o time todo já tá morto praticamente Por favor, agora que eu tô chegando Essa conexão Segura o tempo Só segura o tempo Só não encontra Não faz nada E aí, aí, ó Tá, não O defuso tá lá na frente O desativador foi recuperado Peraí, peraí, peraí Aonde é o bombe? É, tá com um aliado Juvenil, fala aí onde é que tá, mano Fazer um favor Nossa Voltei, pode ganhar agora Resta 10 segundos Vocês acharam uma bomba 5 segundos restantes Boa demais, velho Boa demais Boa demais Ai, mano Que que leva uma pessoa Fazer isso, velho Caraca Mano do céu, velho Meu Deus Ô, Ribeiro Ribeiro Ribeiro, fala Ribeiro, fala pra mim Embaixinho o nome do primeiro lugar Fala, Ribeiro Vai, vai, vai Porque eu não tô aqui no digitar É, porque nessa parte Não dá pra digitar não Agora você pode digitar, velho Eu fui o que menos morri Então, eu tô em primeiro Nossa, até que enfim eu saí desse cobre, né, velho Fui pro cobre 2 Vai Ai Vai 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 Bye